A cúpula do clima de Katowice, na Polônia, anunciou neste sábado um pacto em torno do Acordo de Paris. Após intensas negociações durante 13 dias, representantes de 197 países aprovaram o chamado Livro de Regras. O documento vai orientar a luta contra o aquecimento global nas próximas décadas. O acordo final alerta sobre a importância da aplicação de ações urgentes e sem precedentes para limitar o aumento da temperatura do planeta em 1,5 graus. Uma das conquistas deste acordo foi a aprovação de um mecanismo para que cada país possa relatar seu progresso na luta contra as mudanças climáticas à comunidade internacional. A cúpula de Katowice deveria ter terminado na sexta-feira. O anúncio de um acordo atrasou pela falta de consenso entre os países, principalmente pela recusa do Brasil de última hora sobre uma proposta de modificação do atual sistema que regula o mercado de carbono. A questão deverá ser analisada na próxima Cúpula do Clima, em 2019, no Chile.